Pedi um beijo a ela Que é que essa nega quer Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Que é que essa nega quer Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Comprei uma variante Eu sou de uma parada e a nega matou Que é que essa nega quer Eu levo um beijo, me amore e a nega derrubou Que é que essa nega quer Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz firma na cama e me deixa suado Eu não posso ficar sem a nega